A saudade das aulas. Ah, eu também, eu também. Mas você pode ter certeza que nós vamos ter muita atividade. Gente, se alguém tiver aí perdido, nós estamos na aula do quinto ano, viu? Ficou um pouquinho assim, blended, mixer, porque a gente tem aula do quinto e do quarto. Do quinto e do quarto. Você é obrigada a abrir ela. Tá choro? É. Essa cola também tá abrindo. Ó, estranho, ninguém tá entrando. Será que eu quero falar? Professora, agora não. Eu vou falar aqui no grupo que o pessoal viu. Eu cheguei atrasando. Não, tá na hora. Eu dou cinco minutinhos, vocês lembram, né? Faltam um minutinho pra começar a falar. Não se preocupe. Quanto acha que você tá? Agora o pessoal tá aí, deu uma acordada. Às vezes atrasou do lanche, né? Tava na hora do lanche. Eu também lanchei, ó. Suco de toque. Porque numa taça não é gostoso, mas pelo menos fica bonito, né? Eu avisei aqui no grupo. É, eu é. Avisei aqui no grupo da escola pra ver se eles ficam mais atentos. E um biscoitinho, mas já comi, já. O pessoal deve estar terminando o lanche. Eles estão sabendo de comer, professora. Ok. Tá comendo o que aí? Você tá almoçando? Ó, Davi, por que você não apareceu no primeiro horário? Primeiro horário? É. É, hoje tem dois. É dois dias. Você não tá no primeiro horário, não? Não, você não estava aqui no primeiro horário. Não, senhor. Ué, então desculpa. A gente teve em casa duas vezes, né? Hã? Hoje teve em inglês duas vezes, né? É, terça-feira, Tuesdays. Nós temos twice. Duas vezes aula de inglês. No segundo e no quarto horário. Second and fourth. Ó, tem mais gente pedindo pra entrar. Calma que essa pessoa está entrando ainda. Tá. Acho que agora o pessoal acordou, depois você mandou o recado, viu, Samuel? Provavelmente. Não vem aqui. Aí, ó. Com certeza. Ei, pessoal. Esqueceram do horário da aula, hein? Enrolado. Dá mais um minutinho só, porque senão me atrasa demais a conta. O horário da aula é o horário da aula. E, ó, agora sim. Eba! Professor? Hum? Você tá me escutando? Tô. Uhum. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, que eu tô te ouvindo. Não, era só pra ver se tá funcionando. Beleza. Beleza. Tô te ouvindo, sim. Meu computador, que eu vou sentir o óculos um pouco ruim. Ok. Anamela levantou a mão, quer falar? Mas, sem querer, eu ia pôr o joinha. Ah, tá. Tudo bem. Ah, professora. Agora que eu vi aqui, ó. Eu tenho duas aulas de inglês hoje. Uhum. Agora entendi. Entendeu agora? Nossa, 21 já. É, o negócio é o seguinte. É porque vocês estão acostumados, turma, a ter um horário por dia, né? E hoje nós temos dois. Então, deve ser preciso de PC. É, provavelmente. É, provavelmente. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês. Hoje não, né? Parece que passou um dia, é o mesmo dia. Esse horário, eu quero mostrar pra vocês a plataforma, os materiais que nós vamos usar. Eu tinha comentado com vocês, os materiais. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui, vou tentar compartilhar a minha tela. Deixa, talvez eu tenha que mudar o login. Calma aí. Deixa eu ver aqui, login de visitante. Só um minuto, que eu só vou acessar a plataforma aqui, tá bom, turma? Eu vou precisar do login de visitante. Uma hora vai, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pronto. Portal. Já vou compartilhar a tela com vocês. Ó, coloquei o portal errado, gente. Tô doida. É, eduquei. Aqui é o login. Admitir. Plataforma de conteúdo. Vocês viram onde eu fui, gente? Aqui, ó. O site é eduquei.globo.com. Fui em plataforma de conteúdo. E eu vou colocar o meu login aqui. Eu vou colocar o perfil de visitante, só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Mas eu tenho o meu login. E todo mundo que tem o material tem o seu login também, tá bom? Oi, alguém quer falar alguma coisa? É isso que eu tava querendo ouvir, né? Agora você não ouve nada. Espera aí, gente. Levanta o... João Vitor, você quer falar? Sim. Professora, pra minha mãe comprar os livros, ela foi nesse mesmo site. E deu certo, João? Deu. Que bom, eu fico feliz. Então, quer dizer que logo, logo você tá com o material, né? Sim. Então, presta atenção que na hora que chegar o seu material, você vai saber usar direitinho. Quer falar, Isabelle? Pode falar. Professora, minha mãe ainda não comprou meus materiais. Não tem problema. Enquanto isso, você vai acompanhando pelo meu. E aí, na hora que ela comprar e chegar, você usa o seu. Tá bom? Tá bom. Anamel, quer falar? Sim. Professora, o meu não apareceu isso, porque eu pesquisei. Igual que o Sérgio tinha falado ano passado, que eu podia acessar também a sua plataforma. Eu tentei não acessar. Apareceu outra coisa pra mim, porque eu pus o mesmo que você pus. Apareceu outra coisa. Não apareceu o que tá aparecendo pra mim. Não apresentou o que? Desculpa, Anamel. Cortou o finalzinho da sua fala. Não apareceu o que tá aparecendo pra você no meu. Quando eu fui fazer. Anamel, mas aí, peraí, rapidinho. Anamel, o acesso do professor e do aluno é diferente, tá? Talvez apareça de outra forma pra você. Mas você consegue entrar? Não, porque eu tentei e não consegui. Não entrou? Então a gente vai ter que verificar seu login, tá? Deixa eu admitir que entrou. Duda, quer falar? Pode falar. Não estou te ouvindo. Duda, eu não estou te ouvindo. Agora você bloqueou o microfone. Pedro Calvão, quer falar? Quero. Ô, professora. Tem que entrar nesse site aí pra ir comprar os livros? É, mas Pedro, deixa eu explicar uma coisa pra você e pra todo mundo que tem dúvida. Pra comprar o livro, o livro ele compra, deixa eu explicar, se tiver dúvida, vocês me perguntam. O livro, gente, ele compra no site, tá? Mas lá no site da escola tem um linkzinho que direciona também para a compra do livro. E ele chega lá na escola, só que ele chega quando vocês já tiverem feito a compra, entendeu? E aí pode buscar lá na escola, se eu não me engano. Só que aí, quando você compra o material, você tem acesso a tudo que eles disponibilizam. Então, por exemplo, o livro digital, os jogos virtuais, tudo que tem aqui de plataforma, você ganha o login quando você adquire o material. Quando você compra o material, ele não chega imediatamente, tá? Ele demora uns dias pra chegar, se eu não me engano, são até 15 dias pra chegar o material, tá? Não precisa desesperar, não. Porque aí, qualquer coisa, a gente vai conversando e eu ajudo no que eu puder, eu mostro o livro aqui no meu computador, tá bom? Entendi. Ô, professora, tem algum jogo pra aprender inglês ou melhorar suas atividades no inglês que você recomenda? Com certeza. Eu vi aqui do Luda. Tem, com certeza. A gente pode conversar, de repente, quando a gente fizer o grupo do WhatsApp. Ou pode me mandar um e-mail no camila, arroba colégienemcampus.com.br. E aí eu mando, tá bom? Professora, tem alguma notar com o do caderno hoje? Se tem alguma coisa do caderno hoje? É pra anotar no caderno? Ah, não. Até então, não. Só se você quiser fazer a anotação de coisas que eu estou falando, tá bom? Beleza. Beleza. Eu acho que tudo que passa aí no fundo de vocês, eu ouço. Inclusive, o cara dá um doce. Fala, Anamela. Aparece isso aqui pra mim. Aí eu vou pra baixo e não aparece mais nada. Deixa eu ver em cima, Anamela. Então, vai nessas... Nesses três pontinhos. Sim. Para, 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 para. Nos três pontinhos. Vira pra mim. Tem alguma coisa aí que tá escrito plataforma... Anamela, eu vou precisar de... Eu não sei se eu consigo te ajudar aqui na aula. Ah, eu achei plataforma. Calma aí. Olá, professora. Olá, olá. Anamela, mas qualquer coisa você pode... Tudo bem. Aí eu vou te ajudando. Isso, Ana. Em plataforma de conteúdos. Aí você põe o seu login. Viu? Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês vão receber esse login. Quem ainda não tem, não se preocupe. Vocês vão receber. Quem é novato, que entrou agora, também vai receber. Assim, quando receber os materiais, pode ficar tranquilo, tá? Eu sei que é muita coisa pra pensar. É muita coisa pra decorar. Eu sei. Eu sei. Pode ter certeza que eu sei. Mas aí, gente, é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho agora. E toda aula eu vou ficar voltando. Eu vou falar... Toda aula eu vou ficar voltando. Eu vou explicar novamente. Eu vou enviar tutoriais. Tutoriais. E vai ter um dia de treinamento para os pais de vocês e pra vocês, pra ensinar como mexer nessas plataformas. Então, se ainda assim houver dúvida, eu vou ajudá-los, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Beleza? Pedro. Pedro, quer falar? Aham. Ô, professora. Quero. Ô, professora. A gente vai... Hã? Pode falar. A gente vai usar o caderno hoje? Vamos não, Pedro. Fica tranquilo, viu? Viu. Samuel. Ô, professora. Eu tô levantando a mão pra falar que as pessoas que estão com o microfone aberto, por favor, fechem. Porque tá atrapalhando a ouvir a professora. Isso mesmo, Samuel. Muito obrigada. Muito obrigado. Isabelle. Professora, esse ano a gente vai estudar em outras plataformas? Sim. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Rafael, quer falar? Não. Aqui você levantou a mão, Rafael? Não tem nadinha pra falar, não? Não. Então tá bom. Então, beleza. Ô, gente, então deixa eu continuar a falar. Eu vou no banheiro rapidinho. Ok. Vou desativar o som de vocês, gente. Vocês estão esquecendo. Então aqui, gente, o que eu estava falando, né? Aqui vocês vão entrar, quando vocês tiverem alguém e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês qual que é o livro que vocês vão usar, tá? Oi, Nica. Oi, Nica. Deixa eu mostrar pra vocês. Professora. Oi, Nica. Eu não consegui entrar na aula agora porque tinha aparecido um passarinho aqui, que ele bateu a cara lá na parede da minha casa. Aí minha mãe pediu. Eu fui lá ajudar ele, né? Aí eu coloquei ele lá fora, que eu não tava conseguindo. Eu tava com medo de segurar ele e me dá uma picada na mão. Aí eu coloquei ele lá fora. Ok. Oi, gente. Deixa eu ver quem levanta a mão. Isabela, quer falar? Professora, você não vai ter aula online? Aula online, não. Aula presencial? Se Deus quiser. Estamos torcendo. Entendi. Oh, my gosh. Esse é o nosso livro? É, esse é o nosso novo livro. Ele é o primeiro. Essa aqui é a capa dele, tá? O livro, ele é o Y4A. Ah, são dois livros, tá, turma? O Y4A e o Y4B, tá bom? O Y4A é esse aqui. Eu vou mostrar a capa do B. Espera aí. Já vai. E esse aqui é... A capa do B, tá vendo? Então, os livros de vocês. Y4A, Y4B. Oi, gente. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que eu já dei tanta aula. Eu acho que eu já estou no muro de Alice já. Eu já conversei com os novatos, os que entraram esse ano? Não. Não. Não, por favor, não. Então, tá. Vou deixar o final da aula para a gente conversar. Então, deixa eu continuar. Esse... O que é esse livro, gente? Vai ser um por semestre, tá? Semestre são seis meses. Rafael, quer falar? Pode falar. Minha cabeça tá coçando. Ô, professora. Pode coçar. Eu tava olhando aqui nos participantes. Bom, eu vi uma pessoa que eu conheço aqui. O Isaac Nascimento, ele é meu vizinho. Ele tá na aula. Uai. E aí, Isaac? Legal, vocês são joelhinhos. Bom que já conhece, né? Legal, legal. Ô, gente, então tá. Já, já eu ouço quem levantou a mão, tá? É um livro por semestre, tá? Semestre, seis meses. Então, até julho, nós vamos ficar com esse livro aqui. Espera aí, só um minutinho. Ok. Então, esse livro aqui, a gente vai usar ele até mais ou menos julho. Junho, julho. Até metade do ano, tá? E o livro B, a gente vai usar da metade pro ano até o fim do ano, tá? Então, provavelmente, de julho a dezembro ou de agosto a dezembro, tá bom? Dois livros. Cada um dos livros, turma, tem quatro unidades, ó. One, two, three, four. Tá vendo? E eles têm as unidades. Pra quem já tava aqui no passado, tá vendo que ele tem mais texto, né? Ele tem a dezembro ou... Muito mais texto que o outro livro. O dispositivo que eu tô usando tá descarregando. Então, eu vou usar o Lisboa 2. O Lisboa 2 tá sem microfone. Ok. Ok. Tchau. Então, gente, vocês vão usar esse livro aqui, que é um livro mais complexo, né? Mais difícil que o do ano passado, lógico, né? Porque ano passado vocês aprenderam e agora vocês precisam de um novo desafio. Então, depois das quatro unidades, gente, vocês têm o Student Book, que é lá no finalzinho do livro, self-study, igual ao final do livro do ano passado, tá? Que é essa parte aqui em black and white, que é a parte em preto e branco, viu? Deixa eu... Gente, vamos desativar os microfones, né? Obrigada. Então, essa parte aqui... Então, essa parte aqui, gente, de tá em preto e branco, é a parte de self-study. Aqui, normalmente, aqui tem atividades do que eu passei no livro, tá? Então, normalmente, essa parte vai ficar de para-casa, pra estudo, reforço, né? E tem das quatro unidades. É assim no livro A e no livro B. Os dois têm four units. E os dois têm a parte de self-study, tá bom? Lá no final. Esse aqui vai ser o livrinho de vocês. Essa plataforma que eu tô usando aqui, gente, que é a plataforma do LMS, é a plataforma do Educate, que a gente vai usar muito esse ano. Por isso, a gente precisa do login, mas ele vai ser enviado depois do carnaval. Tá? Até eu olhei a mensagem que eu recebi aqui agora, que era em relação a isso, que eu queria saber quando vocês recebem esse login. E é depois do carnaval. Então, fiquem tranquilos que antes disso eu não vou usar a plataforma, né? Porque vocês não têm como entrar. Mas olha só. Aqui, tá vendo? Vocês têm acesso. O acesso de vocês é diferente, tá? Mas vocês têm como acessar o livro digital, igual eu abri aqui. Vocês têm como fazer atividades interativas. Aí aqui tem agenda, tem notificação. Eu posso postar coisas pra vocês. Eu posso fazer tanta coisa, gente. A gente pode aqui, ó. Atividades. A gente pode fazer um fórum. Eu posso postar e vocês vão respondendo, por exemplo, de alguma atividade, alguma coisa assim. E aqui embaixo tem algumas coisas que a gente vai entrar. Essa plataforma aqui, ela chama Just Too Easy. Tá? A plataforma Just Too Easy é uma plataforma que ela tem várias coisas divertidas pra gente fazer. Por exemplo, blog. Ela tem como fazer jogos. Ela tem como fazer uma social media, uma mídia social. Tipo, um Facebook nosso, entendeu? Ela é muito legal. E a gente também vai usar outra plataforma que chama MyOn, que é onde tem muito livro, gente. É como se fosse uma biblioteca digital. E aí eu vou passar várias atividades aí nessa biblioteca pra gente começar a ler livros, viu? Muito importante. Eu tô falando assim por alto, gente, mas eu vou falar mais vezes. Vocês vão receber o acesso. E aí vocês vão poder mexer direitinho e conhecer melhor. E nós vamos fazer muitas atividades aqui, tá? Online, beleza? Deixa eu ver quem quer falar. João Vitor quer falar? Professora, uma dúvida que eu tenho. As pessoas que ainda não... Não sei se todos da turma aqui não sabem falar inglês ainda. Eu não sei. E sobre o livro. Pelo que eu vi ali, ele tá todo em inglês. Sim. A gente vai aprender a pronúncia das palavras? João, então, funciona de que forma? O livro Você Tá Certo, tá? Ele funciona todo em inglês. Tá? Tudo do livro ele tá em inglês. E aí é o seguinte. Deixa eu até interromper aqui. O livro todo, João, está em inglês. Todas as perguntas, todas as atividades, tá? E aí, às vezes, João, isso é uma coisa que a gente fica realmente em dúvida, né? Por exemplo, nossa, como é que eu vou fazer essa atividade se eu não sei o que tá escrito nela, né? Mas você pode ficar tranquilo, porque eu explico muitas vezes. E, João, você vai ver que muitas vezes você vai entender. Mesmo você não sabendo em inglês, você vai entender. Eu vou explicar e vai dar tudo certo. Mesmo estando tudo em inglês. Então, se eu passar um para-caso, alguma coisa assim, eu vou explicar o que tá pedindo, entendeu? Eu vou ler em voz alta as palavras. Eu vou pedir pra vocês lerem pra mim. Então, a gente vai aos pouquinhos caminhando, tá bom? Pode ficar tranquilo. Professor, pera rapidinho. Renan. Renan, eu não tô conseguindo. Eu já mandei até mensagem pra Carmen, mas eu não tô conseguindo abrir o Escola Web. Ah, tá. Ô, Renan, se você já mandou mensagem pra Carmen, você procura a pessoa certa. É porque, tipo assim, eu coloco mesmo. Eu dei até ameaçinha do e-mail e não deu certo. Eu não tô conseguindo entrar na Escola Web. Ô, gente, qualquer problema que vocês tiverem com login, acesso, essas coisas, procura... A coordenação de vocês, a coordenação de vocês, a coordenadora, é a coordenadora Carol, a Carolina Breitas. Então, se tiver qualquer dúvida, é só procurar ela, tá bom? Pedro. Ixi, Pedro, eu não sei se o seu microfone tá funcionando. It's hard. It's hard. It's hard. Pedro, vou ter que te pular. Ana Laura, pode falar. Eu? Professora. Hum? Você tá me escutando? Yes. Ok. Só isso? Ok. Ok, ok, very good. Isabelle, quer falar? Ô, professora, mais pra frente no ano, você vai falar todas as aulas em inglês ou vai ser português mesmo? Vou fazer o possível em inglês, tá? Vou começar misturando. A gente ter só aulas em inglês mais pra frente, tá bom? Entendi. Ok. Alicia? Alícia? Professora, eu assisti um filme que eu gostei tanto, que eu assisti tantas vezes, aí eu fiquei com a palma na cabeça. Eu assisti um filme em inglês e eu entendi muito. Sério, Alicia? Que coisa boa! É bom, viu, gente? Assistir os filmes em inglês, ouvir música em inglês, ajuda muito. Very good. Anamel? Ô, professora. Sim, eu vou deixar o Pedro Valão falar, porque ele conseguiu. Ok, ok. Tá, depois eu falo. Seis minutos, Paula, acabaram. Professora. Professora. Ô, professora. Diga, Pedro. Teve uma vez que eu tava vendo uma série em japonês. Aí, depois, teve uma vez que ele tava falando em japonês, parecia que eu tava, que ele tava falando em português, que eu tava entendendo tudo. Uai. A gente acostuma, né? A gente acostuma, né? A gente acostuma o ouvido, a gente, quanto mais ouve, melhor. Por isso é bom a gente ter contato com o inglês, viu? Pode falar, Anamel. Professora, se a gente usar essa plataforma, a gente não vai usar o livro? Vamos usar o livro. A plataforma vai... Não, mas eu tô... Não, pode falar, desculpa. Mas eu tô falando no sentido, que a plataforma tem como acessar o livro. Então, tipo, se a gente corrigir as coisas no livro, fazer as coisas no livro, a gente não vai precisar do livro, né? Ah, Anamel, você faz as atividades no livro e aí você vai visualizar elas na plataforma. Se você quiser usar o livro no computador, entendeu? Mas o livro você vai usar ele em físico. Mas se você quiser usar ele no computador pra ajudar, ou sei lá, porque você esqueceu o livro em algum lugar, entendeu? Você pode acessar ele do seu celular. Você entendeu? Você não vai ficar sem o livro. Mas nós vamos usar o livro físico, tá bom? Boa pergunta. Teacher! Teacher! Yes! Pega lá. Bom, eu também vejo vários filmes em inglês. Tipo, eu já vejo todo tipo. Mas depende de quando eu tenho tempo. Porque, como eu ganhei a Cristal, tá difícil. Porque ela toda hora que eu saio lá fora, aí fica difícil porque as outras têm que querer morder ela. Mas eu tenho o máximo possível de eu ver as coisas que eu gosto. E a maioria das coisas que eu gosto é inglês. Músicas. É, tudo que é de inglês é bom. E eu gosto de cantar. Que bom, Mária. É bom que é treino o seu inglês, né? Daniel, quer falar? Pode falar. Ô, professora, eu tenho... Daniel? Eu esqueci uma coisa, eu vou falar outra. Hum. Oi? Tô te ouvindo. É... Sabe aquelas fotos de fundo que você... Que, tipo, as pessoas colocam atrás? Ah. Professora? Eu tô te ouvindo, pode falar. Sabe aquelas fotos que as pessoas ficam colocando atrás? Ah, sei. Plano de fundo. Então, o Isaac Nascimento tava colocando umas fotos aí. É, Isaac. Você sucega, viu? É plano de fundo, viu, Daniel? Ô, Ana Gabriela, quer falar? Eu queria falar que eu gosto muito de assistir série em inglês, porque eu acho que me ajuda muito no meu inglês, porque eu gosto de ver legendado, porque eu vou aprendendo novas palavras. Perfeito, Ana, perfeito. Assistir filmes, o que a gente gosta, o nosso desenho, a nossa série, o que seja. Legendado, gente, ajuda muito, Gabi, tá certa. Ajuda a gente a aprender novas palavras, a ouvir como que fala a palavra. Então, ajuda demais, tá? Então, tentem ter esse hábito aí, quem gosta de um desenho, de um filme, de um anime, né? Então, vai ajudar com certeza. Renan, quer falar? Pode falar pra eu finalizar. É que eu sou um fã de anime, mais conhecido como Otaku, então eu assisto anime todo dia. Eu já sou fluente, já sou fluente japonês, não vejo nem mais legendas. Eu não preciso... Eu não preciso mais legendas, é que não é de uma raça mesmo. Eu também amo. Concordo, menina. Não, eu também concordo, ó. Só fiz só. Professoras, meus youtubers favoritos são gringos. Gente, mudou de aula de inglês pra aula de anime? Gente, vamos prestar atenção na aula. É porque não, eu entendi. Melhor é o Dream. Eu também gosto muito do Grimm. É o Dream. Falou o italiano. Grimm, melhor jogador. O maior jogador de Minecraft. Só eu falando. Pra falar, tem que levantar a mão e tem que pedir. E eu tenho que deixar. Então, vamos com calma, senão as coisas não vão funcionar, não. Eu vou tirar a foto aqui. Abaixem a mão, por favor. Vou desativar o som de todos pra eu colocar na chamada. Tá? Não ativem o microfone agora, senão ela vai cair. Eu não vou conseguir fazer a chamada. Hello, Dream. Daniel, Davi. Desculpa. Por favor. Senão, se levantar a mão ou falar alguma coisa, vai ficar com o nome fora da chamada. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Última foto. E eu já vou me despedindo de vocês. Um beijão. Vejo vocês na quinta-feira e converse com os novatos. Que hoje não teve como eu conhecer vocês melhor.